Muito bem, estamos mais uma vez na bancada empresarial aqui no Canal 12 Digital da NET, trazendo informações sobre o mercado. Você pode nos acessar aqui no Canal 12 Digital, olha aí, com informações, com, enfim, trazendo o que é da área empresarial, mas do segmento em geral, o que está acontecendo. Hoje, em especial, a gente vai falar do Pompeia, Pompeia que vem com uma estrutura de tecnologia, de formação de mão de obra, de investimento na área civil, inclusive, dentro da construção, na área ambiental, enfim, nós estamos falando de uma referência de 100 anos de história, praticamente, aqui dentro da nossa comunidade. Estamos falando do Pompeia, que a gente tem uma imagem do Pompeia, socorro, qualquer acidente, leva para o Pompeia, mas o Pompeia vem com investimentos de primeira grandeza. Essas informações você acessa aqui no site cq7.com.br. Você vai ter as entrevistas, vai ter os materiais, os programas do Pompeia o ano todo aqui conosco e nós vamos dizer que a gente tem grandes opções em tecnologia de investimento. A gente normalmente fala em grande centro, mas tem muita coisa que a gente tem aqui no centro de Caxias e aqui no Pompeia. E, a partir de agora, o Francisco Ferreira vai nos falar como um executivo desse processo, como formador dessa equipe que se chama Pompeia, vem trazendo, a partir de agora, um pouquinho dessa realidade. O que é o Pompeia? O que ele tem para oferecer? Qual é as influências, as parcerias que ele faz no dia a dia? Essa história de 100 anos aí de uma entidade. A gente está com a programação no ar, mas nada melhor do que debater isso e falar sobre isso. Francisco, com prazer em recebê-lo, pessoal bronzeado, vem da praia, tranquilo, começando 2013 já com o pé direito. Mas vamos falar, quantos anos mesmo de Pompeia, Francisco? 24 anos. 24 anos? 24 anos. Dentro do Pompeia? Dentro do Pompeia. E o Pompeia com uma história de 100 anos? 100 anos, agora no dia 12 de agosto de 2013, 100 anos de Hospital Pompeia. É, o cara fala 100 anos não, não é para qualquer um. Altos e baixos, sofrendo investimento de SUS e particular. Como é que está a realidade de hoje? Como é que tu vê o Pompeia como uma entidade na área da saúde que está aí para realmente, além de ser uma referência, dar resposta para a comunidade? Primeiro a satisfação em falar contigo, todos os caras espectadores, quadros. Mas dizemos que o Hospital Pompeia chega no centenário muito vivo. Esse é o termo. Muito vivo. Isso é bom. Até porque, quando a gente faz uma retrospectiva histórica do Hospital Pompeia e centra-se na sua origem, nós temos aí a percepção clara de uma instituição que nasceu com uma missão, a missão de servir, a missão de atender a todos indistintamente. E, nesses 100 anos, o Hospital Pompeia vem cumprindo rigorosamente isto a que se predispôs desde a sua fundação. E aí, logicamente, que a instituição, no nível em que está no seu centenário, ela se destaca, sim. Se destaca porque se identifica com a causa, cumpre fielmente seus dispositivos estatutários e, mais do que isso, a instituição hoje, ela conta com 1.380 colaboradores, esses colaboradores funcionários diretos, vinculados à instituição, funcionários que trabalham diuturnamente e que buscam permanentemente a qualificação, o desenvolvimento na sua atividade. E nós, como Hospital Pompeia, temos propiciado isso a todos os nossos colegas, funcionários da instituição. E aqui o parto já dando um exemplo muito claro disso. Porque não há como se falar numa organização que chega no seu centenário sem falar da sua gente. É verdade. E hoje, cada vez mais é importante de gente. Sem dúvida alguma. Então, a sua gente é o hospital. O hospital é sinônimo daquelas pessoas que fazem instituição. É gente lidando com gente. Sem dúvida alguma. Não é produto. É mais ainda complexo o processo. Exatamente. E com esta visão, com esta determinação, que o Hospital Pompeia tem desenvolvido cursos de formação. E veja bem, Carlos, nós formamos já nos últimos três anos 80 lideranças no Hospital Pompeia com um MBA in Company. Quer dizer, aquela questão que envolve um curso de pós-graduação em gestão de saúde, apropriado para a realidade institucional do Hospital Pompeia. E aí, é uma questão que a gente ressalta sempre, porque os profissionais de saúde, seja enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, médico, normalmente eles não têm, evidentemente, a formação de gestão. Mas o desenvolvimento nesta área é absolutamente preponderante, quer do seu ponto de vista organizacional, quer do seu ponto de vista assistencial. E até de sobrevivência da estrutura montada. Sem dúvida alguma. Sem gestão hoje profissional, tu não consegue aumentar o trabalho. Então, essa é uma questão que a gente tem trazido muito de perto, tem valorizado todo o corpo funcional do Hospital Pompeia. E o que é mais interessante, só chega no MBA in Company aquele profissional, aquele colega que passa previamente por um outro curso, que é um curso de extensão que é propiciado por todos os gestores do Pompeia. Exemplo, eu como superintendente-geral, ministro aula no curso de extensão, que é um curso preparatório para o MBA. Outros colegas, administradores que compõem a nossa direção lá, também são professores desse curso de extensão. Esse curso tem uma duração de seis meses. Então, os colegas que fazem esse curso estão aptos para, no exercício seguinte, fazer o MBA in Company, visando o desenvolvimento. Outro aspecto que eu acho que é relevante também nesse ponto, Carlos, é que o pessoal técnico, técnico de enfermagem, tão importante lá na assistência, o técnico de nutrição, passam também por cursos de extensão na sua formação. Então, veja que há uma preocupação, e tu dissesse muito bem, é gente cuidando de gente. E para isso, nós temos que ter exatamente as pessoas que fazem o hospital identificadas e desenvolvidas nesse processo. Então, chegamos nesse centenário, primeiro, uma composição de um quadro de colegas de 1.380 pessoas e que estão sendo desenvolvidas nas suas atividades para propiciar a melhor assistência possível. Os profissionais médicos têm participado do MBA, os profissionais médicos que compõem o corpo clínico do Hospital Pompei, um corpo clínico autônomo, que hoje está composto por 750 profissionais médicos de todas as especialidades. É uma bela estrutura. E que efetivamente também participam de congressos fora do país, dentro do país, visando o aperfeiçoamento de suas especialidades. Então, o Pompei é capitaneado pelo Pio Soldalício, e aí tem um aspecto bem relevante, que eu acho que as pessoas, às vezes, quando falam no Hospital Pompei, tem a dimensão daquilo que ele significa como resposta assistencial. Mas não são, evidentemente, obrigados a atender toda essa estrutura. Mas o Hospital Pompei, ele mescla esse profissionalismo com algo que para nós é absolutamente também decisivo, que é o voluntariado. Nós temos afirmado, Carlos, de que o voluntariado é, sem dúvida alguma, um dos mais belos exemplos de exercício de cidadania. Quando se fala em cidadania, não tem como dissociar a questão do voluntariado. E essas senhoras que compõem o Pio Soldalício, que deram origem a essa grandiosa obra, elas estão também permanentemente presentes no hospital. Ali, aqui, ela tem presidente, tem associação, como é que funciona isso? Sim, a Associação das Damas de Caridade tem a sua diretoria composta com o presidente, com secretária, com tesoureira, com o seu conselho, com o seu quadro associativo. E nós, como diretores executivos, como superintendentes, prestamos contas para esta associação. E estamos, para e passo, acompanhando sempre o desenvolvimento dessa Associação das Damas de Caridade, que acompanha os colegas funcionários, desenvolve atividades sociais, desde a confecção de roupas. Lá não sai uma criança recém-nascida que seja, eu não vou usar o termo carente, porque hoje não se usa mais. Mas as crianças que precisam, necessitam de algo nesse sentido, sem um enxoval de roupas ali no Pompeia. Esse é um, entre tantos exemplos, de desenvolvimento das ações do Pio Soldalício, que acompanham esse hospital, são madrinhas dos setores do hospital. Os funcionários aguardam ainda das senhoras do Pio Soldalício, que nas datas festivas levam presentes, etc., enfim, e acompanham a instituição, evidentemente, também, naquilo que é a sua essência, que é a prestação de serviço. Então, eu vou ver... Até te interromper um pouquinho, quando eu vejo tu falar aqui, tu falou, por exemplo, a parte de hotelaria dentro de um hospital. O que é? Os lençóis, a estrutura toda, a lavanderia, aquela máquina toda que funciona, o controle disso, de quem entra, quem sai, parece uma coisa normal. Vai, faz a ficha, sobe, mas quem controla isso? Quanto tempo fica? Como é que chega a comunicação? Essa logística do dia a dia, que é uma coisa complexa, porque nós estamos falando em quantas unidades lá dentro? Na realidade, o Pompeia, ele está subdividido em mais de 80 unidades hoje, mais de 80 unidades. Se subdividir isso em ambulatório, as suas sucessivas unidades de internação, o seu bloco operatório, a sua área diagnóstica, a sua parte toda de apoio envolvendo farmácia, recepção, manutenção. Então, veja a complexidade de uma estrutura e que se não se trata a questão de gestão, do seu ponto de vista do desenvolvimento, da formação, na ponta do lápis, estava o exemplo da lavanderia, como é a cozinha. A cozinha. Porque nós somos, a gente brinca às vezes, mas é uma realidade. O hospital é uma estrutura tão complexa que ele tem essa parte da hotelaria como se um hotel fosse. mas acrescendo a complexidade da prestação de um serviço à saúde, da assistência médica, da assistência hospitalar e que isso faz com que a gestão tem que estar permanentemente, como tu dissesse, na ponta do lápis. A relação receita e custo, apropriação dessas situações, diária e permanente. E, evidentemente, que a preocupação é crescermos de forma sustentável, é propiciarmos uma assistência e que ela é extremamente plural. Nós também afirmamos isso, Carlos. O Pompeia é, na região, aspas, o hospital mais plural na assistência a todos os convênios. Pois é, isso é uma coisa que eu gostaria que tu salientasse. Eu estou lá no Pompeia, eu estou lá com o plano Fátima, Unimed, Círculo, enfim, qualquer cão, se eu sinto, por exemplo, que o meu plano não tem essa estrutura e o Pompeia, por exemplo, tem isso para oferecer, eu tenho esse convênio, se eu disser para o cara lá do Fátima, diz, cara, eu tenho uma estrutura no Pompeia, como é que funciona essa parte operacional disso? Perfeito. O Pompeia, ele mantém convênio praticamente com todos os convênios que compõem o sistema privado de saúde e, evidentemente, com o SUS, na parte do sistema público de saúde. Então, essa pluralidade da assistência funciona dessa forma. O Hospital Pompeia dispõe hoje, e nós vamos ver na sequência, vou fazer questão, evidentemente, de trazer isso, inovações tecnológicas que estão a acesso de toda a nossa população, seja de Caxias, seja da região. E nós mantemos convênios, se tivesse o exemplo Fátima, Unimed, o IP, o IPAM, a CACI, todos os convênios. O Hospital Pompeia mantém essa relação em que o usuário, evidentemente, vai ao convênio, pega a sua autorização e tem esse serviço disponível no Pompeia. Esse serviço inclui o diagnóstico, inclui a internação, inclui o pronto-atendimento, inclui o acompanhamento ambulatorial. Então, veja a pluralidade de uma instituição que atende a todos, eu dizia no início, indistintamente. Até porque tu tem um dos pontos fortes, a gente vem conversando isso já há um bom tempo, tu tem um plantão ali de entrada que é de primeira linha, hoje, com uma equipe de trabalho de médicos, enfermeiros, enfim, de profissionais, que é invejável, uma das melhores estruturas que nós temos aqui em todo o estado. E veja bem, Carlos, aí tu toca num ponto que também é muito importante na história do Pompeia. E nós também temos isso de forma muito convicta de que o hospital, o Pompeia, é um hospital também de pronto-socorro. Olha que a complexidade de um hospital de pronto-socorro é enorme. Tu manter essa porta aberta 24 horas, ela requer, como nós temos lá, médicos com curso o ATLS, que é um curso americano específico para o atendimento do risco iminente de morte. Esses profissionais que lá estão, todos têm o ATLS, além dos médicos, os enfermeiros. Então, uma equipe que 24 horas está ali acolhendo, fundamentalmente, o politraumatizado. E aí essa questão do politraumatizado e da emergência, seja também clínica, ela tem crescido consideravelmente. No momento em que tu tem essa estrutura de porta, e que é o grande diferencial do Pompeia, tu tens que ter o quê? Uma tecnologia da retaguarda, Carlos, para poder fazer frente a essa situação. É verdade. Tu não pode atender aquele que vem no risco iminente de morte sem ter, por exemplo... A sequência do processo de atendimento. Um bloco cirúrgico totalmente equipado. UTIs com a mais alta tecnologia. A área diagnóstica. A área diagnóstica é algo absolutamente decisivo nesse processo. E, além disso, toda uma estrutura de retaguarda, de profissionais médicos, de diferentes especialidades, para vir, então, sendo chamados e somarem nessa assistência. O socorrista presta o primeiro atendimento e, a partir daí, é acionado o neuro, o traumato, o cirurgião plástico, o clínico. Quer dizer, essa equipe interdisciplinar, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, ela se soma. E o Pompeia tem tudo isso. Às vezes, as pessoas também têm a dimensão da importância do Pompeia, mas, como eu digo, não conhecem o detalhamento dessa complexidade. Que é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Mostrar essa estrutura que o Pompeia tem. Porque a gente está falando aqui, estou me lembrando, o cara entra todo arrebentado, num acidente de alguma coisa, vai para o Pompeia. Aí tem todo o socorrismo. Aí tu tem a preocupação, por exemplo, com a infecção dentro do hospital. Perfeito. Que é um pepino danado para muita gente no mundo, não é só aqui. Exatamente. E aí tu tem uma equipe toda de trabalho que tu tem que ter em cima disso, de deixar o ambiente realmente preparado para uma cirurgia. Que, às vezes, tu conserta uma coisa e arruma alguma coisa e a outra piora. E isso se torna mais complexo ainda o processo dentro do hospital. Não tenha dúvida. Na medida em que a própria complexidade da assistência é maior, toda essa estrutura de retaguarda, ela tem que estar muito bem afinada, sintonizada. Quando nós falamos naquilo que envolve a Comissão de Controle da Infecção Hospitalar, o Pompeia mantém, 8 horas diárias, 2 profissionais médicos ordenando essa atividade. Mantém 4 enfermeiros lotados só para o controle da infecção hospitalar. Mantém, evidentemente, que toda uma comissão de profissionais médicos, fisioterapeutas, que se somam, de outras especialidades, no controle da infecção hospitalar. E é assim que a gente tem mantido indicadores, índices, nivelados com os melhores hospitais do país e do mundo. Então, essa é uma situação que, evidentemente, é de preocupação de todos os hospitais, de todas as entidades hospitalares. E aqueles que têm a porta aberta também requer essa atenção, eu diria, muito maior, redobrada exatamente pela complexidade da assistência. A tecnologia que nós fazíamos menção, ela é consequência de todo esse processo. E aí, inexoravelmente, tem que se discutir em hospitais dessa natureza a inovação. É verdade. Não tem como fugir da inovação. Não tem, não tem. Até porque a velocidade da mudança está muito grande, né? E a gente tem exemplos. Hoje, tu acessa pela internet, pelo contato, pelas parcerias. Até porque tu tens, como um profissional que tu vem comandando aí, essas instituições aí na área da saúde, a informação chega também muito rápida para ti. Mas eu vejo assim, o que evoluiu os equipamentos, as novas maneiras de procedimentos que até poucos anos atrás tu nem sonharia. Hoje tem que trazer para cá. Pode estar em uma Alemanha, pode estar aqui no México, pode estar na Argentina. Tem coisas que a pesquisa ou um profissional diferenciado consegue trazer. E o que tem de melhor é trazer para dentro da instituição, né? Trazer para dentro do Pompei. Não tenha dúvida. E se soma o investimento, que eu gostaria que tu salientasse agora, o investimento na área de equipamentos. Eu sei que tu está trazendo aí para a área de Oncologia, para várias áreas, investimento realmente pesado. O que a gente tem, num resumo rápido, depois, durante o ano a gente vai mostrar muito sobre isso, de estrutura de equipamentos de última geração dentro do Pompei? Perfeito. Na área de Oncologia, nós fomos o sétimo hospital do país a disponibilizarmos o PET-CT. Esse equipamento e o segundo no Estado. Esse equipamento que é o que tem de mais moderno diagnóstico do câncer. Eu diria que essa foi uma evolução e uma inovação tão grande a nível de região e do Estado do Rio Grande do Sul também, porque nós recebemos pessoas aqui encaminhadas, Carlos, não só da nossa região, das diferentes regiões do Estado para a realização do exame e de Santa Catarina tem vindo para cá fazer esse exame. que permite diagnosticar o câncer lá no início. Quer dizer, é uma reação que provoca através de um radiofármaco que permite detectar o câncer no início. Muitas vezes é um grãozinho de areia que cintila. Bom, extraiu aquilo ali, está curado. E quando não está curado, o tratamento evidentemente é muito mais fácil do que qualquer outra circunstância no estágio em que esteja na evolução metastática. Então é algo absolutamente preponderante, com uma inovação que o Hospital Pompeia trouxe e que está aí. Um outro aspecto também que agora eu trago a boa notícia, que são dois equipamentos que nós estamos trazendo, que devem chegar entre março e abril, que é uma nova ressonância magnética de 16 canais, 66 Tesla. Ah, o que é isso? Essa coisa é complicada. É uma ressonância que tem de melhor hoje no mercado. É uma ressonância que ela permite um exame rápido, e quando se tem a emergência aí, vincular, a rapidez, e a resolução da imagem, que é algo fantástico nessa nova ressonância que está chegando aí. E mais, uma tomografia de 64 canais, que também permite agilidade na realização do exame, veja, sempre associando também com aspectos da emergência e a resolução. E vou te dar um exemplo só na área cardiológica do que significa essa tomo de 64 canais. Muitos procedimentos hoje têm que ser realizados, são procedimentos invasivos. Tem que usar o cateterismo para haver uma eventual obstrução cardíaca ou coisa que eu valho. Esta tomografia vai nos permitir, em boa parte dos casos, o diagnóstico sem a necessidade desse procedimento invasivo. O procedimento invasivo só ocorrerá uma vez o diagnóstico elucidando esse processo. Velocidade eliminando riscos de um problema. Exatamente, exatamente. Então, são duas novidades, são duas inovações, eu diria, que vem, que vem, que o Hospital Pompeia, evidentemente, mediante financiamentos, mediante emendas parlamentares que tem buscado, isso é importante, mediante a participação do projeto Amigos de Pompeia, tem conseguido esses investimentos e respondendo para a comunidade com essa tecnologia. Um outro aspecto que se me permite, Carlos, que eu acho que é importante, e que nós estamos aí, a partir do mês de maio desse ano, trazendo um serviço próprio. Hoje o Pompeia tem um serviço terceirizado, que funciona muito bem, de cardiologia no hospital, que será próprio de hora em diante. E aí nós estamos adquirindo... A partir de maio. De maio. Um equipamento da GE, que permite o estudo de aerodinâmica também, com uma resolução fantástica. Então, são três equipamentos que vêm se somar na composição do hospital, que atende o risco iminente de morte na emergência, que tem altas complexidades, que envolvem neurocirurgia, traumata, ortopedia, transplantes, transplantes de rim, transplantes conjunto de rim pâncreas, transplantes de córneas. Então, toda essa complexidade está aí dentro do Hospital Pompeia. Para isso, inovar é preciso. Investir em tecnologia. Mas, acima de tudo, aquilo que nós fazíamos menção no início do programa. Investirmos nas pessoas que fazem o hospital. É, quando a gente fala aí, mil e quantos funcionários? São 1.380 colegas funcionários. Estão falando em médicos e quanto? 750 profissionais médicos. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Exatamente. E aí vem, nós falamos rapidamente aí, que depois a gente vai falar sobre essa área da equipe de trabalho em cima de problemas internos que tem na área de evitar que tenha uma infecção. Essa área aí é uma coisa realmente complexa, a gente tem preocupado. Uma resposta rápida em qualquer ação que entra, entrou dentro, porque o Pompeia é referência, tu ligou o rádio de manhã, deu um problema, o cara foi levado para o Pompeia. Exatamente. Mas além de todo esse trabalho, nós vamos mostrar esse ano, além de toda a emergência, urgência e emergência, vamos levar uma área de serviço e equipamentos que o Pompeia tem de maneira realmente diferenciada. E aí vem um trabalho de informação. Para você que está no mercado, saber que às vezes no teu plano de saúde, tu tem o Pompeia como um complemento de primeiríssima linha aqui em Caxias do Sul. E aí vem a informação. E aí vem a pesquisa. O Pompeia está com um site no ar, alguma coisa? Sim, o Pompeia tem o site no ar. Inclusive até porque tem uma outra questão, o Carlos, que eu acho que é irrelevante, que somos o Hospital de Ensino. Nós somos reconhecidos pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação, como um hospital de formação a nível de pós-graduação médicas. Hoje o Hospital Pompeia mantém 40 profissionais médicos residentes do Pompeia, formando esses profissionais na área de cirurgia geral, na área de clínica médica, traumato-ortopedia, neurocirurgia, radiologia e cardiologia e intensivismo. Hoje nós estamos formando médicos especialistas. A pós-graduação médica ocorre dentro do Hospital Pompeia. Quando pergunto tem site, site sim. Até porque efetivamente, como hospital de ensino, todos hoje querem fazer a residência no Pompeia, os profissionais de fora da nossa região e fora da região. Nós estamos agora, para o dia 15 deste mês, mês de fevereiro, com um expressivo número de inscritos para fazer a residência médica conosco nessas 40 vagas que disponibilizamos. Então, estamos centrados também com foco no ensino e na pesquisa. Lenta e gradualmente começamos a desenvolver o trabalho de pesquisa. Fundamental, inclusive, para manter essa imagem. Exatamente. E quando falamos em inovação, falamos em desenvolvimento tecnológico, falamos em aperfeiçoamento de assistência, não tem como dissociar também a questão da pesquisa. Pompeia, na área oncológica, vem desenvolvendo pesquisas, com laboratórios internacionais, acompanhando o desenvolvimento de medicações. E eu diria mais, a nossa proposta, ou a nossa meta, é chegarmos no nível que o Hospital Pompeia possa ter o seu centro de pesquisa. Hoje nós temos ainda uma estrutura... Isso vale para qualquer segmento. Ela é incipiente, mas caminha com este objetivo. Qual é a referência nessa área? Hoje, tu vai buscar onde? No mundo, no Brasil? Olha, nós temos a nível mundial, onde tu vai nos Estados Unidos, tu tem o centro de pesquisa direto. A própria Alemanha é um centro fantástico de referência. Olha, no Brasil, se tu pegar São Paulo, é o centro em que tu vai ali e fez o... É um investimento pesado e a longo prazo. A longo prazo. Eu estou falando em pesquisa, às vezes, para dar um negócio, às vezes leva anos para tu mudar um produto, um procedimento, um processo mesmo. Então, é uma coisa fundamental, mas tem que começar, né, cara? A gente tem que evoluir nessa área. Não depender de terceiros para trazer qualquer coisa nova para o mercado. Exatamente. Então, essa é uma proposta que saiu do campo da proposta e começou a ser desenvolvida, como eu disse, de forma incipiente, mas já está sendo desenvolvida. Esse é o primeiro passo. Pompeia deu significativos passos nesses 100 anos e vem dando nesses últimos anos. Isso envolve o quê? Envolve todo esse espírito, esse espírito que é uma interação. E aí a gente tem que enaltecer isso com essa comunidade. Há uma interação perfeita do hospital com a comunidade. A comunidade enxerga o Hospital Pompeia. Evidentemente que toda instituição tem as suas deficiências, as suas dificuldades naturais no processo. Naturais. Mas há uma interação tão forte do Hospital Pompeia com a comunidade... O poder público e a iniciativa privada junto. Exatamente. O poder público tem se somado, a iniciativa privada tem se somado. E nós estamos agora prevendo, nesse centenário inclusive, uma série de obras que envolvem inclusive a reestruturação da área do próprio sistema público de saúde e a reestruturação da área do sistema privado de saúde. Para isto, nós contamos com a colaboração, mais uma vez, e a participação do Filipão, que em dezembro esteve conosco. Está aí a chamada até no ar, nós estivemos aí mexendo e colocando no ar aí, tem a própria entrevista do Francisco aqui, há poucos dias atrás. A gente vai falar nessa área ambiental, nesse negócio, logo, logo, num próximo programa, mas mostra que realmente é gestão. Nós estamos falando do Pompeia, não estou falando em saúde só. Nós estamos falando realmente de uma estrutura de gestão, de hotelaria, de tecnologia, de atendimento, de gente qualificada para dar resposta para o mercado. Na prática é isso, né? Não, não tem dúvida. É fazer o Pompeia uma referência. Fazer uma referência, a gestão, como eu disse, é absolutamente decisiva, o controle de todos os indicadores. E aí você subdivide essa gestão nos seus indicadores assistenciais, nos seus indicadores físicos ou estatísticos, nos seus indicadores econômicos, financeiros. E aí o desdobramento de cada um desses macroindicadores naquilo que é a essência da atividade lá. Desde o quilo de roupa lavada, a quantidade de comida que se faz, o controle da infecção hospitalar, a ocupação média, a média permanência e assim sucessivamente. A área ambiental, e aí nós vamos ter uma hora, certamente, para poder abordar isso. Mas só como também inauguramos aí uma estação de tratamento de fluentes, que é, e eu vou abrir aço para colocar isso, né? É, no país hoje, uma referência. É, e as imagens estão no ar aí para vocês, Zé? O Pompeia na área ambiental hoje, eu abro aço, tem o que tem de melhor em relação à estação de tratamento de fluentes. Vamos falar mais sobre isso. Está aí o Francisco, é liderança na área da saúde aqui, vem comandando, trabalhando com os hospitais filantrópicos, administrando aí o Pompeia, mas vem com conhecimento como realmente uma referência aqui no nosso sul, aqui no Brasil, nessa área. E para nós é importante. A gente sabe da importância, tem várias cidades aí que não pode receber, inclusive investimentos, porque não tem uma estrutura como o Caxias tem. E nós temos no Pompeia realmente uma referência. Francisco Ferreira, é gente nossa, gente qualificada, fazendo um setor da prevenção, da saúde, realmente mais qualificado. A gente sabe da saúde, realmente mais qualificada, fazendo um setor da prevenção,